Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Direto de Brasília, vamos ouvir agora o comentário do economista Gustavo Duvalli, que fala sobre a economia dos Estados Unidos e o que a economia dos Estados Unidos reflete no Brasil. Acompanhe. Olá, amigos. Vocês são testemunhas que eu tenho dito aqui, nesses vários encontros que a gente teve no passado, de que o que acontece na economia americana, de bom ou de ruim, sempre bate no Brasil, já que nós somos um dos maiores parceiros comerciais nos Estados Unidos, além do que a moeda americana é a moeda de conversão universal. Então, tudo o que acontece lá, acontece aqui. É por isso que eu sempre digo que quando aumenta a taxa de juros lá, a tendência aqui no Brasil é de um aumento do dólar, já que mais recursos devem sair. Por destino tesouro americano. Ontem saiu a composição, o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Não foi, vamos dizer assim, essa brastempe, como dizem na gíria, mas subiu 1,6%, bem menos que os 3,4% do quarto trimestre de 2023. Mas o investimento veio muito forte, o consumo das famílias veio um pouco mais moderado em mercadorias e tal. E o consumo de serviços cresceu 4%. Isso quer dizer, isso aliado ao fato de que um dos índices de inflacionária dos Estados Unidos, que é o PCE do primeiro trimestre, subiu 3,4%, sendo que tinha sido 1,86% no quarto trimestre. A economia americana continua a se expandir no ritmo acima da tendência e isso vai fazer com que o Federal Reserve continue com a sua política de juros altos. Se revelou fortes importações, que são uma indicação da procura por parte do povo americano. O Federal Reserve, como eu disse, vai pegar pela frente uma inflação quente e se o crescimento continuar a não desacelerar, a inflação pode voltar e aí nós não teremos corte de juros ainda nesse ano de 2024. De qualquer maneira, vamos esperar, já que a reunião do Banco Central vai ser na semana que vem, mas eu não acredito que nesta reunião nós teremos mudança no que o Banco Central tem dito ao longo do tempo de descer meio ponto percentual. Outra bola nas costas que o governo levou hoje foi a questão do PCE. O PCE é um incentivo aos eventos artísticos. Imaginem vocês que o show da Madonna no Rio de Janeiro, que vai reunir um milhão de pessoas, não paga imposto. E isso vai dar aí um prejuízo de 15 bilhões de reais. O governo já não tem nenhuma, vamos dizer, condição de cumprir o superávit primário ou o equilíbrio fiscal nesse ano de 2024. Por hoje é só, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. E aí E aí